O que é o esqueleto axial e o apendicular? Na anatomia tradicional, o esqueleto axial, que é o que dá o eixo do nosso corpo, ele é constituído pelos ossos do nosso crânio, da nossa cabeça, pela coluna vertebral, os ossos aqui da bacia, as cristas ilíacas, os isques e os ternos. E o esqueleto apendicular, então, seria essa cintura escapular aqui, então, as clavículas, a escápula, esse osso, essa asia aqui de trás, né? E os braços, os membros superiores e os membros inferiores, começando aqui a partir do fêmur até os dedos dos pés, até as falanges distais, né? E, então, essa é a anatomia tradicional. Só que o Body Mind Movement, ele considera o movimento, tá? Pra falar sobre a anatomia. Então, por conta disso, eles modificaram um pouquinho. E aí, pro BMM, então, eles vão considerar a partir do movimento. E aí, o que acontece? Quando você vai alcançar alguma coisa no espaço, você vai se mover, você vai pegar alguma coisa, você não movimenta aqui só a clavícula e a escápula. Se não, você pegaria alguma coisa, você pegaria assim, né? E isso nem é alcançar, né? É só pegar, você pega, né? Agora, pra eu alcançar alguma coisa, eu acabo tendo que mobilizar as minhas costelas também. Então, por conta disso, é que eles modificaram esse entendimento de esqueleto axial e abendicular. A mesma coisa acontece com as pernas. Então, quando eu vou alcançar o meu pé no espaço, eu já tô mobilizando esses ossos aqui do quadril, as cristas ilíacas. E também aqui, os ossos da nossa face, né? Quando a gente é criança, é bebê, a primeira articulação que aprende essa coisa do pegar é essa articulação aqui temporomandibular. Então, a gente aprende a pegar a partir da boca. Então, quando a gente pega a mamadeira, pega o peito da mãe, é a partir, então, desse movimento que a gente tá aprendendo a pegar. E aí, depois a gente pega com a mão, pega com o pé. Enfim, então, por conta disso também, eles consideram esses ossos aqui também como esqueleto apendicular, porque faz esse movimento de agarrar, de pegar. Então, pro BMM, o esqueleto axial que dá o eixo é só o osso ocipital, que é esse osso aqui atrás da nossa cabeça, e as vértebras, a coluna vertebral. E o esqueleto apendicular, então, que faz parte desse movimento de alcançar, no espaço de agarrar coisas, Então, esse esqueleto apendicular, ele é constituído por todos os outros ossos da nossa face, do nosso crânio, pelas costelas, clavícula, escápula e os ossos aqui dos braços, né? E, pelas cristas ilíacas, aqui, os ossos da bacia e os ossos das pernas. Então, essa é a diferença entre a anatomia tradicional e a anatomia do BMM, que considera, então, essa anatomia a partir do nosso movimento e do nosso desenvolvimento motor. Se você ficou com alguma dúvida, me escreve aqui embaixo, marca um amigo que você gostaria, de repente, sabe que tem interesse nisso. Obrigada e até a próxima, quando a gente vai começar, então, a investigar como é se mover, começar o movimento a partir do esqueleto axial e o que é começar o movimento a partir do esqueleto apendicular. E aí, a gente vai começar a construir as nossas sequências de dança e começar a experimentar por esse esqueleto para dançar.